Os cientistas acreditam que pode haver planetas na galáxia da Via Láctea com propriedades de água e massa de Terra semelhantes às da Terra. Um novo estudo sugere que a água pode estar presente durante a formação de um planeta, com os pesquisadores observando que isso era verdade para a Terra, Marte e Vênus. E porque não há nada de especial em nosso sistema solar, as mesmas condições provavelmente ocorreram quando os isoplanetas se formaram na galáxia? Todos os nossos dados, modelagem por computador, sugerem que a água fazia parte dos blocos de construção da Terra, desde o início, disse Anders Jonsen, principal autor da nova pesquisa e astrônomo da Universidade de Copenhagen, em um comunicado. Como a molécula de água ocorre com frequência, há uma probabilidade razoável de que se aplique a todos os planetas da Via Láctea, o ponto decisivo para saber se a água líquida está presente à distância do planeta de sua estrela. Relacionado, sete maneiras de descobrir planetas alienígenas durante o estudo, os pesquisadores calcularam a velocidade com que os planetas são formados. Eles descobriram que partículas minúsculas de gelo e carbono, do tamanho de um milímetro, eram os blocos de construção primários da Terra, junto com seixos que vagam pelo disco protoplanetário, uma ideia conhecida como acúmulo de seixos. No início de sua história, a Terra cresceu capturando seixos que continham gelo e carbono, até que o planeta atingiu cerca de 1% de sua massa atual. Pelos próximos 5 milhões de anos, a Terra continuou a crescer até atingir seu tamanho atual, enquanto a temperatura da superfície continuou a subir, resultando na evaporação do gelo nas pedras antes de chegar à superfície do planeta, explicou Joansen. Os pesquisadores também descobriram que os seixos são compostos de 10% a 35% de gelo para protoplanetas, com proporções menores para objetos maiores. Alguns estudos anteriores, como um publicado em agosto de 2019, sugeriram que cerca de 60% da água da Terra vem de impactos de asteroides. Com a água encontrada em todos os lugares da galáxia, de acordo com Joansen, a teoria da acumulação de seixos pode dar crédito à ideia de que outros planetas da Via Láctea se formaram de maneira semelhante à Terra, Marte e Vênus e, portanto, podem ser adequados para a vida. Todos os planetas da Via Láctea podem ser formados pelos mesmos blocos de construção, o que significa que planetas com a mesma quantidade de água e carbono que a Terra, e, portanto, locais potenciais onde a vida pode estar presente, ocorrem frequentemente em torno de outras estrelas em nossa galáxia, desde que a temperatura está certa, disse Joansen. Um dos co-autores do novo estudo, o professor Martin Bitzarro da Universidade de Copenhagen, também observou que não apenas os planetas em seu modelo recebem a mesma quantidade de água, mas também podem ter continentes, citando a teoria de que os planetas no Milky Way tinham os mesmos blocos de construção e temperaturas. Isso oferece boas oportunidades para o surgimento da vida, disse ele. Em seguida, Joansen e os pesquisadores utilizarão os recursos de espectroscopia de futuros telescópios espaciais, como o telescópio espacial James Webb, para determinar exatamente quanto vapor de água esses planetas têm. A pesquisa é descrita em um artigo publicado em 17 de fevereiro na Ciência de Vances.